Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos ele! O nosso amado, venerado, idolatrado e amado, melhor versus pior, hoje versão waffle, 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 waffle e waffle, waffle, enfim, vocês entenderam! Então, pra começarmos, bora pro aplicativo, pra conhecer qual o estabelecimento de melhor avaliação e qual o estabelecimento de pior avaliação! Gente, já abri o aplicativo, digitei o waffle e eu tô chocada que o aplicativo mudou, não aparecem mais a quantidade de lojas, nem itens! Que tristeza! Mas, a gente pode olhar, né? Nossa Senhora! Ai meu Deus, ai meu Deus! Não! Nunca tinha visto isso com açaí? Que delícia! Meu Deus, waffle de Nutella! Não! Mas, enfim, vamos ordenar por avaliação! Eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação do aplicativo que vende o waffle e, neste caso, é 4.9! Não tínhamos o nosso 5.0, que é o maior de todos, mas 4.9 deve ter tido uma ou duas avaliações ruins e o resto 5.0! Já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.2! Também não é uma avaliação muito baixa, mas, né, tem uma diferença bem grande entre uma e a outra! Gente, você já conhece esse sorriso, né? Ihiii! A formiguinha aqui acabou de pedir, em cada estabelecimento, um waffle de Nutella! Tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto no de pior avaliação, tinha a opção waffle de Nutella e, é claro, que eu pedi! E uma coisa que eu sei que não pode faltar são os valores! Então, é o seguinte, no estabelecimento de melhor avaliação, o waffle de Nutella custou R$24,20! Já no estabelecimento de pior avaliação, o waffle de Nutella custou R$17,00! Temos aí uma bela diferença de valor! Então, agora, bora aguardar os Motoboys chegarem! Enquanto isso, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos melhor versus pior que vocês querem ver aqui no canal! Qual comida que vocês querem que eu compare o melhor e o pior! E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais! Tchan, 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 tchan! Eles acabaram de chegar! Aqui está o waffle de melhor avaliação, que veio com a Nutella separada! Apesar de que essa Nutella aqui, ó, tá meio cremosa demais pra ser Nutella! Vocês não tão achando, não? Eu tô achando! E esse é o waffle de Nutella de pior avaliação, que já veio com a Nutella em cima! Eu não consigo saber, mas eu acho que... Ó, tô montando ele aqui pra gente comparar o tamanho dos dois. O de melhor avaliação é um pouco maior, mas ele é mais fininho. Então vamos ao que nos interessa, que é provar. Se deliciar. Nossa, eu tô salivando com o cheiro de Nutella que tá esse aqui. Esse aqui. E vou falar pra vocês. Isso é uma coisa que eu sempre comentei, inclusive. E uma coisa que me faz admirar um local é quando ele diz que é Nutella e realmente é Nutella. Porque a Nutella, Nutella, é muito mais cara do que um creme de avelã. E aí tem uma consistência que é só da Nutella, que dá pra saber. Eu mesma, né, que sou expert em Nutella, eu sou apaixonada por Nutella há muitos anos. Eu sei que você pega numa colher, você desce ela e ela não escorre. Concordam? Sim. E aí vamos ver, né, vamos fazer essa ceninha linda, mas que já me mostra que talvez não temos uma Nutella aqui no de melhor, que é mais surpreendente ainda. Ó, vamos fazer uma cena bonita. Olha, olha o waffle dela. Olha o waffle dela. Ai, zé. Caiu na minha mesa. Nunca consegui fazer um vídeo sem sujar minha casa inteira, né, impressionante. Mas ó, ficou lindinho. Achei que tinha ficado mais. Eu fiz tipo um redemunho aqui no meio. Mas tudo bem, é sobre isso. Agora bora provar. Então eu vou começar com a de pior avaliação. Gente, eu tô salivando. Tá com cheiro de Nutella tão delicioso. Olha. Achei legal a consistência. Ele é bem crocante por fora. Vou mostrar. Percebe-se que ele é bem crocante por fora. E assim que eu coloquei o garfo, ele desmanchou. Então ele tá realmente bem macio por dentro. Ó, aqui dá pra ver melhor. Ele tá meio que um bolinho por dentro, bem macio. Tá vendo como é Nutella? Que ela não escorre. Ó, ela não escorre. Ela gruda na faca, ela gruda no garfo, ela não escorre. Então, já podemos perceber que aqui ou é Nutella com chocolate ou nem Nutella é. Mas antes, vou dar mais uma mordida porque assim, incrível, tá? Eu tô sujando. Porque eu não enxergo. Mas tá tão incrível que também dá pra se sujar, porque a vida é isso. Lambuza mesmo, aproveita mesmo. Hum, come mesmo. Hum. Gente, eu queria entender o que que isso tem de pior avaliação, meu Deus. Galera, tá doidona, né? Não tem como. Nossa. Hum. Incrível. Meu sorriso. É sobre isso, Nutella gruda nas coisas. Ela não escorre. Entenderam? Então agora, vamos provar o de melhor avaliação. Eu vou pegar um pedacinho. Olha. Olha. Depois vocês dizem que eu quero defender a pior avaliação. Mas, ó. Prestem atenção que esse aqui tá zero crocante. Olha. Zero crocante. Ele tá só macio. O que é muito bom que esteja macio. Porém, o outro também tá macio. Mas é só no meio. E por fora, ele tem uma camadinha mais crocante, mais gostosinha. Esse aqui tá mais um pão. Então, pra não ser injusta que um tava cheio de Nutella e o outro, como veio a Nutella aqui separada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse pedaço e eu vou colocar dentro. Olha. Olha o que estou fazendo. Eu ainda tô tentando defender. Tá? Aqui temos um bastante. E agora vamos saber se é Nutella ou não. Nossa, gente. Pior que não é nem creme de avelã. Tem um gosto de ganache, assim, de chocolate com um finalzinho de avelã. Mas, tipo, lá longe. Muito longe. Bem longe. Tem um gostinho de avelã. Nó. Nada a ver com Nutella. Nada a ver com Nutella. Tipo, nada. Resumindo, acho que eu não preciso nem falar pra vocês. O de pior avaliação foi mais barato. Veio crocante por fora e macio por dentro. E veio lotado de Nutella. Tem muita Nutella. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, pra vocês entenderem. Olhem isso. Ele é carregado de Nutella. Tem muita mesmo, mesmo, mesmo. Tá bom demais esse aqui, sério. E olha como ele é macio por fora. E ele tem essa crocância. Nossa, eu tô apaixonada. Apaixonada. Esse é o momento em que eu faço o quê? Antes de ler as avaliações, eu já vou deixar uma avaliação nesse estabelecimento. Elogiando muito esse waffle. Porque ele é muito gostoso. Ele é feito com Nutella. Enfim, tô apaixonada. Vocês já perceberam que eu tô realmente apaixonada. Sim, eu vou escrever aqui. Estou apaixonada pelo waffle. Waffle. Nutella de verdade, massa, macia e saborosa, com a borda crocante. Achei boa essa. Super indico. Melhor do mundo. Talvez não seja o melhor do mundo, mas só pra, né, enaltecer esse waffle que ele realmente merece. E agora vamos ler as avaliações, né, que agora tem a minha ali. Mas vamos ler as outras. Melhor. Jaqueline, 5 estrelas. Waffle maravilhoso e super saboroso. Massa fofinha e macia. Amei. Realmente a massa, ela é fofinha e macia. Eu, particularmente, acho ela mais saborosa quando ela é fofinha e macia por dentro e ela tem esse crocantezinho por fora. Joana, 5 estrelas. 5 estrelas. Apaixonada no waffle. Igual ao original dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos usa Nutella, né? Não. Uma passadinha de bão, porque me prometeram que era Nutella. Estava escrito Nutella lá, sabe? Eu fui enganada. Gilson, 5 estrelas. O waffle macio e com muita cobertura. Vale muito a pena pra quem ama. Ele realmente é muito macio, mas com relação à cobertura, eu acredito que o de pior avaliação veio mais cobertura. Esse aqui praticamente acabou, ó. Ele praticamente não tem mais dentro e não cobriu nem metade, assim, do waffle, pra ser bem sincera. E agora eu tô suja também, sincera e suja. Pior avaliação. Douglas, 1 estrela. Waffle duro e com pouca cobertura. Que decepção pelo valor. Meu Deus, se isso é pouca cobertura, que o negócio chega... Vai ficar assim, porque você não consegue nem engolir. De tanto doce que é, que dá aquela trancada aqui, que você fica... É muito doce, maravilhoso, cheio de cobertura. Não concordo. Fabiola, 1 estrela. O waffle com sabor de farinha. Chegou mole e todo molhado, nojento. Absolutamente nada, eu concordo. Não tem sabor de farinha. Não teve, né? O meu. Chegou mole e todo molhado, também não. E olha que agora eu pensei uma coisa, que ele veio com a Nutella em cima. Então a chance dele vir murcho era muito grande. Ele veio quente e com a Nutella em cima. Então, realmente, assim, os caras sabem fazer o waffle. Porque pra ele tá crocante, mesmo estando dentro da caixinha. Com a Nutella em cima, realmente surpreendente. Eu não tinha pensado nisso ainda. Caterine, 1 estrela. Preço altíssimo para a qualidade do waffle, que não tem sabor, nem cobertura direito. Deveriam tirar do cardápio. Nossa, por favor, não tirem, porque eu vou pedir sempre aí. Porque eu amei. Então é isso, meus amores, para os torcedores do pior... FLEP, 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 FLEP. Hoje, o vencedor disparado foi o de pior avaliação. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Nutella. Eu vou...